A Operação Bacamarte 5, deflagrada pela Polícia Militar nesta manhã de quarta-feira, cumpriu mandados de busca e apreensão em 13 endereços em Caratinga. A operação resultou na retirada de uma expressiva quantidade de maconha e de cocaína de circulação, além de armas de fogo e várias munições. Os alvos dos mandados expedidos pela Justiça eram dois homens, ambos de 32 anos. Eles foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil. E surgiram, nos últimos meses, diversas denúncias envolvendo os dois cidadãos que foram presos na data de hoje. Essas denúncias davam conta do tráfico de drogas que eles estavam praticando aqui na nossa cidade. Inclusive, nas denúncias, eles citavam o veículo envolvido e os nomes e apelidos dos infratores, quanto mais na prática do tráfico. Então, a Polícia Militar, por meio de parcerias com o Judiciário, ela conseguiu o mandado de busca e apreensão para três alvos. E esses mandados foram cumpridos, na data de hoje, em três endereços. No bairro Limoeiro, bairro Centro e bairro Anápolis, todos aqui de Caratinga. E na oportunidade, na casa do alvo principal das denúncias, nós logramos êxitos em apreender aproximadamente 30 mil reais em dinheiro. E na casa dos pais dele, mais 37 mil 526 reais em dinheiro. Além de vasta quantidade de droga, aproximadamente 21 quilos de maconha em barras, 2,5 quilos em cocaína, em barras também. Além das barras de maconha e de cocaína, os policiais militares também apreenderam duas pistolas calibre .380, três carregadores, 107 munições de diferentes calibres, celulares, duas balanças de precisão, cadernos com anotações referentes ao tráfico de drogas e materiais comumente usados para comercialização de entorpecentes. A droga estava condicionada dentro de malas de viagem, dentro do quarto dos pais, aliás, da mãe e do padrasto do alvo principal, na residência deles no bairro Anápolis. Sim, eles sabiam do envolvimento do filho e acrescento ainda que durante as diligências na casa do autor principal da alvo das denúncias, onde não foram encontradas nenhuma substância ilícita, apenas vasta quantidade de dinheiro, ele não sabia que o mandado estava sendo cumprido simultaneamente no endereço dele e na casa dos pais. Assim que ele tomou ciência, ele, na presença das testemunhas, ele assumiu a propriedade das drogas, das armas e do restante do dinheiro que estava na casa dos pais. A polícia suspeita que a alta quantia em dinheiro apreendida, totalizando R$ 67.526,00, seja proveniente do tráfico de drogas. O Honda Civic, apontado pelas denúncias, como sendo o veículo que seria utilizado para a prática do crime, foi apreendido. Nas denúncias provenientes do disco Denúncia Unificado, que são repassadas para a Polícia Militar através do número 181, em uma delas citava que o autor e o seu co-autor utilizavam o Honda Civic e inclusive citava a placa do veículo, dando conta de que eles utilizavam esse veículo na comercialização de drogas aqui na nossa região. Segundo a polícia, ambos os envolvidos já possuem passagens criminais. As investigações sobre o caso agora ficarão a cargo da Polícia Civil. A Operação Bacamarte V vem sendo realizada em toda a área do 62º Batalhão de Polícia Militar, que é responsável por 25 municípios. O objetivo desta operação é prevenir crimes contra a vida e apreender armas de fogo.